Fala galera de volta com vocês com mais aquele super vídeo é isso aí trazendo de volta o jogo de RPG para celular é o Ivo Lendes né esse aí para quem sabe né quem tem costume de jogar o jogo né chegou aí recentemente uma atualização é uma mudança bem legal aqui onde chegaram as novas armas né itens épicos e lendários né e também né novas habilidades né então até postei esse vídeo aí mas agora estou testando né que algumas habilidades e eu posso dizer né que nessas habilidades o guerreiro aqui para mim ele se tornou muito apelão né todos eles aqui o guerreiro se tornou muito apelão e mostrar para vocês aqui né agora vamos lá deixa eu pegar aqui a gente vai tentar fazer com a missão deixa eu ver não sei que não dá cara vou nem tentar fazer isso aqui porque realmente matar esse mitão aqui é complicado mas deixa eu pegar um mapa mais tranquilo espera que o deserto caído né é um mapa mais tranquilo de jogar né mas com essas habilidades que chegaram agora já facilitaram muito né a vida do jogador que agora nessa habilidade são habilidades apelonas né então é o seguinte então desde quando eu falei desde quando começou o jogo né o jogo foi lançado 2019 eu sempre passava para galera né cada 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 herói tinha sua qualidade né eu falava né que o guerreiro ele é um ele era é muito bom para bater né causa muito dano porém naquela época não tinha cura né não tinha ataque para parar os inimigos né agora sim chegaram essas habilidades né e fazendo o guerreiro agora tornar muito apelão cara para olha só passa passar perto dos inimigos né então se ativou as habilidades eu tô usando essas duas aqui por enquanto né olha tá bem ela nem tá tão evoluída assim deixa eu mostrar para vocês aqui olha aqui tá tá no nível essa aqui tá no nível essa aqui tá no nível tá no nível 3 né é nível 4 né e o reforço cara eu tô analisando esse aqui também tá no nível 4 né mas facilitou muito a vida do guerreiro cara e facilitou muito mesmo né então esse aqui essa essa reforço que além de curar né olha acaba se o inimigo for fraquinho né não fica um ao seu redor cara muito bacana mesmo então guerreiro agora ficou muito apelão cara muito apelão mesmo ó vou curar aqui mesmo tempo né acabar com todos os inimigos que tá aqui perto na área agora sim cara o guerreiro pelo incrível que pareça é o que eu menos jogava com ele né eu achava ele devido a ele não ter claridade né de parar o inimigo né nem de curar então eu achava ele muito ruim por causa disso dano no inimigo também né o que eu acho que é isso aí então pode olhar aqui já vou curar aqui ajuda muito essa habilidade de reforço né onde ele cura protege e causa dano no inimigo também né e aí eu tô testando do mago também chegou uma boazinha né mas porém porém tô achando a melhor aqui habilidade do guerreiro e aí Peraí que eu tô quase morrendo Não é legal você deixar o herói morrer Ah, bicho Chato Nossa, vai, vai O segmento tá doido Tá louco, bro Olha Então é isso, galera Agora sim, agora vale muito a pena Jogar com o guerreiro, né Usando essas habilidades Né, habilidades, que é habilidade, né A primeira é com o contrato de sangue, né Pode olhar aqui, pico de sangue, né Que faz o inimigo sangrar enquanto protege e cura o jogador Né, isso que eu falei pra vocês aqui Tá curando, né E especiais também, essa é básica, né Por enquanto, atenção nessas duas Não testei as outras ainda Mas esse aqui também fez o Fez o guerreiro ficar pelão, né Impulso pra frente, né Que causa dano dos inimigos, faz-o sangrar, né Então, tudo que tiver na reta aí Olha, o dano já vai causar 633 de dano de cara Nível 4 aqui Né, ainda vai causar ali um dano Por segundo, né De sangramento Então ficou muito legal essas habilidades Tá facilitando muito Né, a vida do jogador aqui, cara Tá, agora sim Tá valendo muito a pena jogar Com o nosso amigo guerreiro 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 Então é isso aí galera, então eu estava entrando nesse vídeo para trazer mais um conteúdo aqui Dessas novas habilidades que chegaram, então agora sim, está valendo muito, muito a pena conferir aqui Nesse jogo, está mais esperto e agora sim, agora é um pouco difícil, quem tinha conta baixa e mais fraca Quando você ia jogar um determinado mapa, o guerreiro mesmo era muito complicado por causa disso Ele não tinha esse poder de cura, não tinha nada para parar o ataque do inimigo, agora sim Agora o jogo parece que visou essa situação e já criou uma cura e habilidades que param o ataque do inimigo Facilitando muito, está derrotando os inimigos mais fortes Então é isso aí, estou parando por aqui, aquele grande abraço, obrigado a todos E até o próximo vídeo, até a próxima live, depois eu volto aí, nesse mês não tem como, né, que eu estou no interior Estou de férias, mas depois eu volto aí com mais lives, né, se Deus quiser, trazendo o melhor do RPG também aqui no canal Então, aquele grande abraço, até o próximo vídeo, até a próxima live, é claro, né Se Deus quiser galera, valeu, fui! Tchau